Os mandados começaram a ser cumpridos por volta das seis da manhã. Foram determinadas pela Justiça Federal 30 buscas e apreensões. Um dos mandados foi cumprido na casa do superintendente do DENIT, Sebastião Braga. Os agentes federais teriam levado no imóvel computadores e documentos ligados supostamente ao filho dele, Mário Dias. Os alvos da Operação Gangrena seriam pessoas supostamente ligadas a um esquema de fraudes e licitações para a compra de medicamentos pela Secretaria Estadual de Saúde. Também foram cumpridos mandados em uma distribuidora de medicamentos em frente à CEAP e no escritório do advogado Alexandre Nogueira, que já foi secretário estadual de transportes. As irregularidades investigadas pela Polícia Federal teriam acontecido em 2009. O esquema teria contado com as participações de servidores das secretarias de saúde e de administração, além de distribuidores de medicamentos. Segundo as investigações da Polícia Federal, quatro empresas distribuidoras de medicamentos com suspeitas de ligações com agentes públicos teriam sido beneficiadas pelas fraudes. Elas teriam sido declaradas vencedoras de processos licitatórios na modalidade pregão ao oferecerem menor preço por lote de medicamento, quando o correto seria o menor preço por cada item. Segundo a Controladoria Geral da União, o esquema teria resultado no desvio de mais de 7 milhões de reais. A partir dessa restrição do caráter competitivo, tais empresas apresentaram preços bem menores do que os preços de mercado. E logo na sequência, passado um certo período, aproximadamente três meses, houve sintomaticamente um realinhamento desses preços. E aí os preços voltaram aos valores de mercado e em alguns itens, preços superfaturados. Paulatinamente, foi observado também uma total ausência de controle desses medicamentos por parte do almoxarifado central da Secretaria de Saúde. Um trabalho também realizado pela CGU, juntamente com a Secretaria de Fazenda, possibilitou observar que as empresas utilizavam notas fiscais frias para balizar o fornecimento desses medicamentos. O que indica para a investigação que sequer esses medicamentos foram fornecidos efetivamente para a CESAP. O que motivou o desencadeamento da operação foi que, ao final do ano de 2011, houve uma compra por parte da Secretaria de Saúde com dispensa de licitação. E aí, contemplando uma das empresas investigadas, no patamar de 1 milhão e 700 mil reais, aproximadamente. Contratação essa que se deu na visão da investigação de forma irregular. Hoje pela manhã foi intensa a movimentação na sede da Polícia Federal, que se manifestou sobre as investigações. O repórter Vinícius Weiner acompanhou. Dezenas de advogados chegaram logo cedo na sede da Polícia Federal. Alguns para acompanhar clientes envolvidos no esquema. Outros para prestar depoimento, como Alexandre Nogueira, que na época era presidente da Central de Licitações do Estado. O presidente da OAB também apareceu e falou sobre o suposto envolvimento de advogados no esquema de desvios de recursos públicos. Recebemos, inclusive pela imprensa, algumas denúncias. Precisamos consignar que, de fato, a Polícia Federal solicitou acompanhamento da ordem em algumas operações de busca e apreensão que foram realizadas em escritório de advogacia. E nós estamos aqui simplesmente para acompanhar o desenrolar dessas investigações. Familiares de pessoas que podem ser citadas nas investigações também passaram amanhã na sede da Polícia Federal. Uma filha do ex-secretário de Saúde, Assis Carvalho, que é uma das advogadas do grupo de Alexandre Nogueira. Na coletiva com a imprensa, os delegados mostraram detalhes da operação. Segundo a Polícia Federal, os desvios chegam a quase 7 milhões de reais. Mas esse número pode ser ainda maior. A Polícia Federal pediu imediatamente mais de 20 prisões, mas os pedidos foram negados pela Justiça. Pelo menos por enquanto, os envolvidos no esquema vão somente prestar depoimento. Mas a Polícia Federal lembra que essa é apenas a fase inicial das investigações que vão continuar.